A alteração no estatuto deve criar novas vagas de emprego para pessoas com deficiência. Faz uns dois anos que a gente está em relação com a empresa da Lila Texto. A gente foi fazer palestras na primeira vez na semana de agosto, na CIPAT, que é a semana da prevenção de deficiências na empresa de segurança. E a empresa nos procurou, porque hoje ela tem mais de 500 funcionários, somando Getúlio e Jaraguá. E ela teria que ter 22 pessoas hoje contratadas nos seus fabrises. Ela tem só 10, então ela vem recebendo mensalmente multas. Ela tem um outro programa com a Jovem Aprendiz, enfim, em parceria com o Senac. Mas o que eles buscam? A falta de mão de obra está sendo vista na região. A gente está vendo imigração de outros países, enfim, para suprir essa mão de obra. Sendo que a gente tem os deficientes nas cidades. Aqui na País de Getúlio a gente está com 74 pessoas, alunos de dois municípios, Getúlio e Dona Ema. Sendo que, pelo menos hoje, uns oito alunos poderiam ser incluídos no mercado de trabalho. Então seriam oito pessoas de Getúlio trabalhando em Getúlio. E, claro, que a empresa conseguiria, então, a questão das cotas. Seria útil ou agradável? Isso vai acontecer? Vai. Agora, recentemente, a gente esteve em Jaraguá do Sul, em outubro, onde a gente conversou com a proprietária da empresa, então ela vai estar vindo para cá. O que aconteceu? Foi um namoro extenso, antes de ter o casamento. A gente foi conhecer a empresa, primeiro, a parte técnica, foi terapeuta ocupacional da PAI, foi psicólogo, assistente, enfim. Uma educadora, foi lá junto, depois eles vieram aqui na PAI conhecer os alunos e qual era a realidade desses alunos. Após as palestras, enfim, a gente levou os alunos para conhecer a empresa, conversou com as famílias. Porque o grande problema das famílias é ainda aceitar que vão ter um benefício trancado financeiro, que muitos alunos nossos recebem um benefício do Estado ou do governo, onde um percentual, enfim, ajuda, um salário mínimo, meio salário. Só que eles indo trabalhar, existe uma proteção de lei que é trancado esse benefício. E muitas vezes os pais não aceitam, eles trocam o improvável pelo provável, né? Que o benefício está sendo todos quase cortado com as novas mudanças, novos critérios que foi feito da República, né? E essa é a grande tentativa. A parceria entre Getúlio hoje é a PAI e a Dalila. Sendo que tem outra empresa, Dona Ema, Ariel, né? Que também nos chamou, vai estar contratando uma pessoa, então as empresas estão mesmo. Não sei se é pela lei das Codes 91, que agora já faz quase 24 anos, né? Ou pela essa questão do estatuto, mas as empresas estão se mobilizando para contratar. Elas são muito felizes, muito mesmo. Eles são pessoas, além de serem muito especiais, eles são muito amados, eles anseiam terem possibilidades de mostrar o que eles são capazes. Eles precisam de oportunidade. E hoje, com esse estatuto, na verdade, oportunidade eles sempre tiveram e agora vem a lei para possibilitar isso de uma forma legal para eles. Mas eles são pessoas muito felizes e são muito capazes, muito mesmo. Nós, diariamente, aqui presenciamos muitas coisas. Então, para estarmos nesta função, primeiramente, precisamos amar o que fazemos. Quanto mais cedo eles estiverem incluídos, mais possibilidades eles terão. Quanto mais cedo isso acontecer, mais possibilidades eles terão para que eles possam mostrar e possam derrubar essas barreiras e ir em busca, ir em luta, juntamente com a família, com a comunidade, com nós, educadores, né? Precisamos muito, muito dar oportunidade a essas crianças. Acredito que isso mantém, mantém elas focadas em querer fazer a diferença. O trabalho é uma questão que ainda precisa ser muito mais trabalhada, que, infelizmente, a lei ainda está um pouco branda, está muito vaga quanto a isso e precisa ter um foco mais dedicado ao trabalho mesmo. Pois o assédio moral ainda é praticado. A gente vê assédio moral tanto com pessoas sem deficiência, então, imagina para pessoas com deficiência, ela vem muito maior e talvez seja muito mais desestruturador para a vida dessa pessoa com deficiência, porque ela está querendo ser inserida na sociedade, mas, às vezes, a sociedade não está querendo integrar essa pessoa a ela. Preciso ter muito cuidado quanto a isso. Acredito que a gente, podendo fiscalizar, controlar, regulamentar isso, seja uma forma, um pequeno passo, mas muito importante para a vida da pessoa com deficiência. E não deve ser parado esse trabalho. Eu vou citar aqui, até vou usar a folha para não esquecer de nenhum, quais foram as principais mesmos ganhos com esse estatuto. Primeiro, foi a vaga, então, uma vaga cada 50, 99 funcionários. Segundo, que as universidades e os profissionalizantes têm que, hoje, reservar 10% das vagas para as pessoas com deficiências. Então, como tem a cota para as pessoas de cor, hoje tem 10% para as pessoas com deficiência. 3% em programas habitacionais com envolvimento de dinheiro público, que nem minha casa e minha vida, para alguns é minha casa e minha dívida. Mas, ali, então, 3% hoje é das vagas com pessoas com deficiência. 2% nos estacionamentos. Então, se você tem 100 vagas, duas vagas são hoje para deficientes. 10% em quartos de hotéis e em táxis. Então, eles terão um período agora para estar adequando essa nova realidade. Então, imagina uma cidade agora que a gente vai ter as Olimpíadas em 2016, que é esse ano, e não ter pessoas com deficiência. Então, vai ter que ter essa cota respeitada. 5% das autos, escolas e locadores de veículos vão ter que estar adaptadas para receber as pessoas com deficiência. E o último, que é o que mais me chamou a atenção, o que é no lazer, as lan houses. Eles vão ter que ter 10% do equipamento, dos computadores, adaptados para as pessoas com deficiência. Então, ele abrangiu desde o trabalho, a locomoção, a educação, até o lazer. Eu achei bem incompleto, falando a verdade. Porque o que o Paulo Paim, que foi o autor, o pessoal está confundindo muito o redator com o autor dessa lei. Ele falou, ele é do Rio Grande do Sul, enfim, ele falou que, na verdade, não inventaram a roda, nem criaram uma nova lei. E também não baniram as leis antigas. O que foi feito? Foi feita uma compilação de tudo o que era discutido em 20 anos no país. Porque nós temos muito jurisprudência, nós não temos leis específicas. Então, foi compilado num documento, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E depois do intervalo, vamos falar sobre as multas para quem não obedece o novo Estatuto da Pessoa com Deficiência. Nós já voltamos. O Estatuto da Pessoa com Deficiência